Gente, a dengue é uma doença comum no DF, com mais de 6 mil casos registrados só nos dois primeiros meses do ano. Mas tem notícia boa. Uma vacina já está aprovada, deve começar a ser aplicada ainda esse mês. Já demos a notícia que assim que ela foi aprovada pela Anvisa, e agora a gente detalha mais esse assunto pra informar você. Acompanhe a reportagem. A Maria Elizabeth teve dengue há sete meses. Ela se lembra até hoje dos sintomas. Foi um período difícil. Foi dor de cabeça, dor no corpo, aquele cansaço, sabe, de você querer só deitar, não conseguir se alimentar direito. E no final ainda teve uma coceira terrível. Quando falamos que uma vacina contra a doença foi aprovada pela Anvisa, ela ficou na expectativa para receber a dose. Quando estiver disponível, vai tomar? Ah, com certeza. Não quero passar por isso de novo não, é muito ruim. Nossa, terrível. A nova vacina é a primeira no Brasil e serve pra quem já teve ou pra quem nunca pegou dengue. O imunizante será aplicado em crianças a partir de quatro anos de idade até adultos com 60. Serão duas doses em um intervalo de 90 dias. Segundo o Ministério da Saúde, ela protege contra quatro tipos do vírus. A dengue a gente sabe que existe quatro sorotipos, o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Essa vacina funciona pra todos os sorotipos. Melhor ainda no dengue 2 e 1, mas funciona pros outros também. E o dengue 2 é o mais prevalente no Brasil. Dessa forma, ela tá atingindo o principal sorotipo circulante no Brasil. A vacina já tem até nome. Se chama Kidenga. E foi desenvolvida por um laboratório japonês. O resultado do teste se mostrou bastante eficiente. Ela pode fornecer até 80% de proteção 12 meses depois da aplicação. Segundo o Ministério da Saúde, a hospitalização caiu em 90%. A vacina contra a dengue foi aprovada no dia 2 de março. O imunizante ainda não está disponível nas unidades de saúde. A expectativa é que ele chegue nos laboratórios particulares a partir do segundo semestre deste ano. Já na rede pública, o Ministério da Saúde pretende colocar a vacina no esquema nacional de imunização. Todo mundo enxerga com bons olhos. Por quê? A dengue é uma doença que cada vez está mais prevalente e tem o que a gente chama de mortalidade alta e morbidade. Ou seja, afasta muito as pessoas do trabalho. Então, se eu tenho uma vacina que tem a capacidade de diminuir a chance de complicar e evitar de eu ter sintomas para ficar afastado, é excelente. A dengue tem sido uma doença comum no DF. Só este ano, até o início de março, foram 6.116 casos. Os sintomas da doença normalmente são febre alta, acima de 38 graus, dores musculares, dor nos olhos, mal-estar, falta de apetite e dor de cabeça. Dengue é terrível, né?